Ela é bonita, ela é mulher Trajosa vermelha na urbana e candomblé Ela é bonita, ela é mulher Trajosa vermelha na urbana e candomblé Me chama que eu vou Alô, Império da Ufa! Energia! Na força dos meus atabaques! Chegou o Império da Ufa! Se liga! Se liga! Alô, e aí, moça, império da Ufa! Axé! 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 A rainha das marias Ilumina o caminho de quem tem fé Vem, moça, império da Ufa! Axé! Axé! A filha rainha das marias Ilumina o caminho de quem tem fé Vem das histórias Vem das histórias de além mar Nas feitiços no olhar Sai a rodada, salve ela Moça bonita que a nobreza conquistou E hoje vai ganhar na passarela O do ar tem solo brasileiro Morre gira temba nozerreiro Desceu de mandas, quebrou correntes Passeu xerê, na intendente Sob o caramba do ar Uma bagalhada, e aí, crua Quando o galo cantou, o vento sofrou Exalou um tepune de mulher Olha quem chegou na intrusilhada Chamada a noite, rainha do cabaré Quando o carro cantou, o tempo sobrou Exabou um perfume de mulher Olha quem chegou na intrusilhada Chamada a noite, rainha do cabaré Força, poder, liberdade Energia que emana sedução A seu morto Não se deixe levar Em sua vida pela falsa ilusão Perenco as tituais Encantos e magias Mistérios sobrenaturais Nunca mais querençoar a nossa voz Rufa, tambores Pra soberana Canta nação imperial Vai o iê Não é a comunidade A gente Batilha, rainha das marias Ilumina o caminho de quem tem fé Da noel É um novo bar Império da uva A céu Batilha, rainha das marias Ilumina o caminho de quem tem fé Vem das histórias de abenço Traz leitizo Mulher A gente sai a rodada, salve ela Força bonita que a nobreza conquistou Minha velha, guarda, querida Minha velha, guarda, querida Quando o galo cantou O vento sobrou Exalou um perfume de mulher Olha quem chegou Na encruzilhada Damada à noite, rainha do cabaré Quando o galo cantou O vento sobrou Exalou um perfume de mulher Olha quem chegou Na encruzilhada Damada à noite, rainha do cabaré Força, força, poder, liberdade Energia que emana A sedução A seu moço Não se deixe levar E sua vida pela falsa ilusão O vento sobrou Muito mais ché Muito mais ché Mistérios sobrenaturais No camarim vai ressoar a nossa voz O pão com amores Pra soberana Vamos cantar, vamos cantar Conta nação imperiana Paroyê, mojo bar Infério da rua Axé Partilha, rainha das marias Ilumina o caminho De quem tem fé Paroyê, mojo bar Infério da rua Axé Partilha, rainha das marias Ilumina o caminho De quem tem fé Se liga no batuque Vamos